Tendinite patelar remediada, tratada na física. Posso voltar a correr? Karina, se você tratou a tendinite patelar, significa que agora você precisa treinar para que ela não volte. Se você parou de ter dor e voltar a correr, você vai ter dor daqui a uma semana, querido. Então, por que você está tendo tendinite patelar? Provavelmente existe um erro na sua biomecânica de marcha e provavelmente existe uma insuficiência muscular que possa estar ligada a esse erro. Qual é o mais comum? Você correr saltando. Então, você distribui toda a força para a patela. O que é isso? Aquela pessoa que corre na ponta do pé com quadríceps. Para você correr distâncias desse jeito, você vai muer seu joelho. Quem corre distância, corre com o quê? Com choque de calcânio. Puxa o chão. E quem puxa o chão? Quem tem um posterior de coxa forte. E quem tem um posterior de coxa fraco? Corre saltando do jeito que você provavelmente corre, que ficou com uma tendinite patelar. Querida, você vai para a musculação, você vai treinar muito stiff, muito bom dia. Vai treinar muito cadeira flexora, mesa flexora. Você vai adorar. Você vai mudar até a tua bunda, Karina. Teu marido vai me amar, vai me mandar presente no consultório. Adoro receber presente no consultório dos maridos das minhas pacientes. Eu sou, de fato, seu melhor amigo. Por quê? Porque eu dou um exercício que vai cansar a sua mulher e ela vai parar de brigar com você. E vai deixar ela no shape que vai te deixar feliz. Aquela sensação indescritível de felicidade que você olha para a sua mulher. E ela é mais daquilo que você merece. Porque você é homem. E sempre a tua mulher tem essa tendência de ser mais do que você merece. O seu caminhãozinho não é que é bom. É que ele faz duas, três viagens. Karina, vai logo. Karina, vai logo.